Estamos de volta ao vivo para toda a região, o assunto agora é música. O Festival Imédia no Brasil chega à terceira edição e vai ser sucesso, eu tenho certeza disso. SBT Interior, claro, apoia mais uma vez o festival, que é uma competição voltada para jovens músicos e que contempla a todos os gêneros musicais. Isso é muito legal, né? Sabe quem está comigo? Alessandra Costa, diretora do Projeto Guri, que vai realizar o festival aqui no Brasil. Tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda. Tudo bom, Márcia. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Então, sobre esse festival, muita gente já conhece, mas para quem ainda não conhece, explica para a gente um pouquinho sobre ele. É um festival competitivo para todos os gêneros musicais, como você escreveu. Então, é bem interessante porque numa mesma apresentação, no mesmo dia, você vê sertanejo, samba, rock, pop, tudo misturado. E quem pode participar são adolescentes e jovens entre 13 e 21 anos de idade, residentes no estado de São Paulo. Podem ser grupos de até oito integrantes ou também solistas. Então, entre um e oito integrantes de 13 e 21 anos de idade. Serão várias seletivas aqui no estado de São Paulo, né? São quatro semifinais, em Rio Preto, Marília, Sertãozinho e Indaiatuba. A gente está observando agora algumas imagens do ano passado, que foi muito bacana. A gente acompanhou todas as semifinais. E é bem nesse clima, né? É um clima muito diversificado, como você realmente comentou. E o que vocês têm de experiência nessas duas edições indo para a terceira? Qual que é a leitura que você faz? É sempre muito gostoso ver essa diversidade que a molecada rapazada está levando para a frente do palco, né? Sem dúvida. Não só a diversidade de gêneros, como também as composições próprias. Porque é um festival que estimula que os jovens e adolescentes se expressem, escrevam músicas, façam arranjos. Não pode tocar cover. Você pode até tocar música que seja de alguma outra banda, algum outro artista, desde que você faça a sua releitura. Então, do ponto de vista musical, é muito legal porque é sempre muito vibrante, né? Os artistas estão lá realmente colocando ali o seu interior para fora. E fala um pouquinho. Tem premiação, lógico, né? Todo festival, aliás, tem uma premiação. Qual que é esse ano? Bom, esse ano é um pouquinho diferente. Nos dois anos anteriores, 2015 e 2016, a premiação era um kit de instrumentos para o primeiro lugar e também tinha um prêmio internacional, que esse continua, já vou explicar. Esse ano, ao invés do kit de instrumentos, o primeiro lugar ganha R$ 2 mil em dinheiro. Olha que legal. Que a gente torce para que sejam investidos no desenvolvimento da carreira musical, né? Além disso, o solista ou o grupo que venceu o Imedin Brasil participa de uma final internacional que a cada ano acontece em um país porque o Imedin faz parte de uma rede de festivais, uma rede internacional. Ele acontece em mais de 15 países, né? Atualmente. E no ano passado, a final internacional aconteceu na Bélgica. Esse ano vai acontecer na Holanda. E no ano que vem, em algum outro país, possivelmente da Europa, que a gente ainda não sabe qual é. Então, quem ganhar a Imedin Brasil representa o país numa final internacional. Vamos falar de prazos, então. Para quem está em casa e gostou da ideia de participar, quais são os prazos para inscrição? Quando começam as semifinais? Bom, a boa notícia é que as inscrições foram prorrogadas até o dia 6, agora de outubro. A primeira etapa é uma inscrição virtual. Você entra no site, preenche um formulário, manda vídeo, fotos. A gente faz uma pré-seleção e aí 10 grupos ou solistas participam de cada uma das 4 semifinais. De cada semifinal, saem 3 que vão para a final em São Paulo, que acontece em 2 de dezembro. Ou seja, na final a gente tem 12 grupos ou solistas para escolher quem vai ser o vencedor. Difícil, é uma tarefa quase impossível. É difícil, é difícil. Mas o interessante é que os critérios de seleção, eles contemplam todos os gêneros musicais. Então, a gente avalia a qualidade musical, a criatividade, a organização, a preparação da apresentação. E isso serve para qualquer gênero. Então, o júri está bem firme nesses critérios. E apesar de ser uma tarefa difícil, a gente sempre consegue escolher bons representantes. Muito legal. Combinado o seguinte com quem está em casa, lá no nosso portal de notícias, o SBT Interior.com, a gente colocou todos os detalhes para você, onde serão as semifinais, como você faz para inscrever. Colocamos também o link para você cair direto na página da inscrição, enfim, para facilitar a sua vida. Então, acessa o nosso portal de notícias. Vai estar lá em destaque para você a participação do Imagine Brasil 2017. Muito legal. E quem está aí do outro lado vai acompanhar todas as semifinais, claro, aqui nos nossos telejornais. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigada pelo apoio, uma vez mais. Estaremos juntos aqui mais um ano no nosso Imagine Brasil. Até a próxima. Mas...